Era Só Isso A tarde cai, noite levanta a magia Quem sabe a gente vai se ver outro dia Quem sabe o sonho vai ficar na conversa Quem sabe até a vida apague essa promessa Tanta coisa a gente faz Seguindo o caminho que o mundo traçou Seguindo a cartilha que alguém ensinou Seguindo a receita da vida normal Mas o que é vida final? Será que é fazer o que o mestre mandou? É comer o pão que o diabo amassou Perdendo da vida o que tem de melhor Senta, se acomoda A vontade tá em casa Toma um copo Dá um tempo E a tristeza vai passar Deixar pra amanhã tem muito tempo O que vale é o sentimento E o amor Que a gente tem no coração Era só isso que eu queria da vida Uma cerveja, uma ilusão atrevida E me dissesse uma verdade chinesa Uma intenção de um beijo doce na boca A tarde cai, a noite levanta a magia Quem sabe a gente vai se ver outro dia Quem sabe o sonho vai ficar na conversa Quem sabe até a vida apague essa promessa Muita coisa a gente faz Seguindo o caminho que o mundo traçou Seguindo a cartilha que alguém ensinou Seguindo a receita da vida normal Mas o que é vida final? Será que é fazer o que o mestre mandou? É comer o pão que o diabo amassou Perdendo da vida o que tem de melhor Senta, se acomoda A vontade tá em casa Toma um copo Dá um tempo E a tristeza vai passar Deixa pra amanhã tem muito tempo O que vale é o sentimento E o amor E o amor Que a gente tem no coração Senta, se acomoda A vontade Tá em casa Todo um copo Dá um tempo E a tristeza vai passar Deixa pra amanhã tem muito tempo O que vale é o sentimento O que vale é o sentimento E o amor Que a gente tem no coração O que vale é o falsûr E o amor Que o amor Tá em casa E o amor Foi